Joga! Vai lá, vai lá, vai lá! Joga! Joga! A tua vida vai jogar! A tua vida vai jogar! Joga! Ai! Joga! Ai! Joga! Ai! Joga! Não, mais uma boca. Vai aqui. Aqui, ó! O menino, voce... Aqui, ó... No braquinho! Joga! Joga! Está gelado. Joga! A primeira vez. Joga! Joga! Já lavou a bumba! Foi só a primeira vez que foi! Pode! Ó, pega lá o negócio. Então tá o balde. Vai jogar com o balde? Não, não. Joga com o balde. E você, joga com o balde. Não joga, e você? Não molha eu não. Ê, joga! Agora eu tô esperto. Tá escuro o negócio, hein?